A mudança tem que ser interna, Heloisa. E isso só depende de você. Por que só depende de mim? Por que não depende também de você? Por que só a minha forma de amar que tá errada e não a sua? Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu sei que eu que tô errada, eu falei sem querer, desculpa. Eu sei que é a minha maneira de amar que tá errada. Olha, mas eu vou mudar, eu vou mudar, eu prometo pra você, eu vou mudar. Eu vou voltar a frequentar as reuniões do Mada. Eu vou a todas as reuniões. Eu e a Hilda. Hoje mesmo eu vou. A Hilda vai comigo pra me fazer companhia e também pra testemunhar que eu tô me esforçando. Que eu tô fazendo tudo isso pra não te perder. Olha, eu sei que é muito difícil passar por cima de tudo de ruim que aconteceu nesses últimos tempos. Mas a gente devia se dar uma nova chance de coração aberto. Porque nós merecemos essa chance. Se a gente não se amasse mais, se um de nós dois tivesse se apaixonado por uma outra pessoa. Mas não, não é o nosso caso. Nós ainda nos amamos. Olha, vai pro seu hotel. Pega as suas coisas e volta. Vamos salvar o nosso casamento juntos. Juntos, Sérgio. E aí, Luísa, a gente pode até tentar novamente. Mas não vamos forçar uma barra. Vamos continuar como estamos. Você aqui e eu no hotel. Nos encontramos, saímos, namoramos. Mas não vamos forçar nada. Junto, Sérgio. Junto, Sérgio, por favor. Não vai dar certo isso de você ficar lá no hotel e eu ficar aqui sozinha. Isso não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. Sérgio, eu prometo, Sérgio, eu prometo. Eu assumo esse compromisso com você. Se eu não mudar, você pode sair por aquela porta e nunca mais voltar. Mas não me deixa aqui sozinha. Não me deixa sozinha nesse apartamento. Eu não quero um amante. Eu não quero um namorado. Eu quero um marido. Eu quero o meu marido, Sérgio. Vamos tentar mais juntos aqui na nossa casa, na nossa vida. Isso pode ser um erro, Elô. Esticamos essa corda demais. A gente está no nosso limite. Qualquer coisa pode arrebentar isso de vez. Sérgio, Sérgio, não me deixa. Não me deixa sozinha aqui nesse apartamento, esperando você ligar, esperando você aparecer. Por favor, Sérgio. Olha, eu juro que se fosse para viver assim, eu preferia ter morrido naquele acidente. Eu acho que eu devia ter morrido porque ia ser mais fácil para todo mundo. Não fala isso, Elô. Você não pode resumir a sua vida a mim. Nós podemos até viver felizes, mas cada um tem que ter a sua própria vida. Olha, me assusta essa maneira que você fala do amor. como se a sua vida só valesse a pena ser vivida enquanto você estivesse do meu lado. Não pode ser assim, Elôísa. Me ajuda, Sérgio. Me ajuda a mudar. Se eu estou errada e eu devo estar porque todo mundo diz a mesma coisa, me ajuda a mudar. Volta lá no hotel, pega as suas coisas e vem para cá. Ai, você me ajuda, me corrigindo, me alertando, me mostrando onde é que estou errada, mas... Me amando, Sérgio. Só o seu amor pode me ajudar. Sérgio, fica comigo, Sérgio. Fica comigo. Vem. Vem me fazer feliz. Vem. Eu te amo, Sérgio. Eu te amo. Tudo bem. Eu vou não ter o pego de minhas coisas. Ai. Ai, Sérgio. Ai. 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 Ai.